Hey Tropa, Rokishu na área, beleza? Espero esteja tudo bem com vocês Tropa, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como montar um traje tryhard feito na sessão e sem perder nenhum traje, beleza? Então galerinha, se você gosta desse tipo de conteúdo, já explode o botão do like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Quer ter os melhores carros modos na sua garagem para você tirar aquela onda na sessão, tirar aquela onda no encontro de carros? Então galerinha, clique no link que está na descrição e solicite a tabela de veículos para você escolher o seu, acesse agora! Tá afim de ter sua conta 100% upada, com muito dinheiro, muito level, tudo desbloqueado no seu personagem e nas propriedades? Ou até mesmo comprar uma conta mod 100% pronta? Fale com a Supreme Mods, galera! O link para contados está na descrição do vídeo, tá? Então corre lá e adquira a sua conta! Bom galerinha, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer aquele traje tryhard aqui feito na sessão, tá? E você não vai perder nenhum traje! Então eu queria mandar um salve para o André aqui e para o Flex Smith que apareceram na hora que eu estava gravando o vídeo aí Então um salve para vocês dois, galera! Então vamos lá, galera! Vem qualquer loja de roupa, tá? E a gente vai fazer as seguintes combinações aqui, né galera? Vamos até lá nas calças! Detalhe, galera! Eu peguei esse vídeo lá no canal do Kawan Noob, beleza? Então ó, vem aqui, seta para a direita Vamos vir aqui em jeans E a gente vai procurar aqui, ó Deixa eu apertar para cima aqui A calça azul manchada Então deixa eu procurar aqui, se eu não me engano é a calça de número 37 Deixa eu procurar aqui, justa azul manchada Rapaz, você tá embolou a língua aí Esse aqui, galera! Essa aqui mesmo, justa azul manchada Então a gente vai colocar essa calça aí no nosso personagem Vamos confirmar aqui Beleza! Agora a gente vai vir até camisas Vamos dar seta para a direita Vamos lá em coletes utilitários Na verdade é blusa de serviço, galera Blusa de serviço e a gente vai colocar a combate grafite, tá galera? Blusa de serviços, combate grafite Agora pessoal, a gente vai lá nos tênis Vamos ir até nos tênis ali Vamos vir em tênis de skate E a gente vai colocar o tênis de skate cinza Tênis de skate cinza Pronto galera, feito isso A gente vai fazer o seguinte A gente vai até luvas Até acessórios aqui, né? Vamos vir em acessórios Vamos vir em luvas E a gente vai colocar a luva tática Cadê ela aqui? Pode ser a luva de lã também Fica legal, tá galera? Vamos colocar luva tática grafite Beleza? Luva tática grafite Agora nós vamos ali até nos chapéus Tá galera? Fica aqui, ó Até chapéus Vamos vir em capacetes balísticos E vamos colocar o balístico grafite Esse daqui, galera Agora a gente vai abrir o menu de interação Vamos vir aqui em estilo Paraquedas E vamos colocar ligado Aqui você pode colocar a mochila combate preta Ou a grafite Ou a grafite, tá galera? Eu vou deixar a preta Depois a gente vem aqui em inventário Colete balístico Exibir colete E coloca colete super leve Tá? Deixa colete super leve Tá pessoal? Agora a gente vai lá na loja de máscaras Vou marcar para vocês aí E já volto Ah não, primeiramente galera Vamos salvar o nosso traje aqui Vamos vir aqui Eu vou salvar no espaço vazio Eu não quero esse traje aqui Mas salvei ele aqui Agora sim galera Então esse traje aqui Eu peguei lá no canal do Kawan Noob Então quem puder ir lá e dar uma força É só falar que veio pelo Rukicho Beleza? O crédito desse vídeo é para o Kawan Noob Então galera A gente vai vir agora aqui na loja de roupas Vamos só pegar o carro aqui Vou esperar o André aqui Que ele experimentou fazer um test drive no meu carro Logo agora que ele faz deslocamento Deixa eu liberar o carro aqui Então galera Todos os créditos desse vídeo aqui Vai lá para o Kawan Noob O cara só faz traje insano Só traje da hora Admiro demais o trabalho dele Então agora sim galera Eu vou até a loja de máscaras Chegando lá eu volto com vocês aí Beleza? Bom galera Já estamos chegando aqui na loja de máscaras Aqui na praia Tá? Deixa eu só parar essa nave aqui Eu também acabei de comprar aqui Então galera A gente vai vir até aqui nas máscaras Vamos dar seta para a direita Vamos lá em máscaras de esqui Setinha para cima aqui Máscara de esqui cinza Essa daqui galera Máscara de esqui cinza Então a gente coloca aqui Salva o traje Espera aí que é em cima desse aqui E prontinho galera O nosso traje tryhard Feito na sessão aí Tá finalizado Olha que traje top Eu vi esse traje no canal Lá do Kawan NoobBR E achei muito da hora Galera Achei muito maneiro Então eu quis trazer para vocês aqui Tá? E quem não conhece aí O trabalho do Kawan Passa lá no canal dele Fala que veio por Rokishu O cara só faz traje top Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Já explode o botão do like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Um forte abraço do Rokishu Valeu tropa!